E aí galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo Hoje já é 118 da noite Um vídeo de um jogo de terror Um vídeo de um vídeo Um vídeo de um vídeo Tô tenso galera Tô tenso, tô muito tenso Tô 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 tenso bugou os jogos bugou então galera eu queria me despedir e falar também que não vai mais ter jogo do Minecraft não porque o Minecraft trava muito vai ter mais jogos vai ter jogo Minecraft trava muito vai ter jogos que não traga ou trava um pouco sabe então é isso falou galera até o próximo vídeo até a segunda falou